O paciente chegou tão amarelo no pronto-socorro que parecia o Homer Simpson. E agora, plantoneiro, como é que você conduz com segurança um quadro de icterícia lá no pronto-socorro? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a icterícia no pronto-socorro. Antes de começar, dois recados básicos e os de sempre. Consulte a rotina do seu serviço. E o outro de nunca deixar de falar com o especialista, especialmente nesses casos, se você tiver dúvida ou julgar necessário. Vamos lá para o vídeo de icterícia no pronto-socorro. Não é uma causa incomum, uma motivação incomum de procura pelo PS. E aí eu quero destacar aqui algumas dicas. Eu não vou falar muito da teoria, mas a gente acaba entrando um pouquinho nela para a gente saber diferenciar os tipos de causa. E porque a abordagem vai mudar um pouquinho de acordo com a causa da icterícia. Mas, obviamente, qual é a foto do paciente que chega ao pronto-socorro com icterícia? Obviamente ele chegou icterico, ele chegou amarelo. A coloração da pele é amarelada, da conjuntiva ou das mucosas. Isso vai depender do nível de bilirrubina que tiver aumentado para causar essa icterícia. E aí nós temos que diferenciar entre o aumento da bilirrubina direta, ou seja, conjugada, ou as indiretas não conjugadas. A gente costuma chamar esse aumento de bilirrubina direta de padrão colestático. Então você vai ver muito plantonista na hora de trocar plantão ou de discutir algum caso e falar Ah, aquela lá é o aumento de bilirrubina ou uma icterícia com padrão colestático. Ou ainda as indiretas, as não conjugadas, porque aí eu diminuo a captação ou a conjugação lá do fígado, pelo fígado, né, da bilirrubina. Ou ainda estou aumentando a produção de bilirrubina, né, da forma não conjugada, que é o aumento das indiretas. E aí esse slide é importante porque eu tentei diferenciar para vocês, eu deixei aqui a indireta não conjugada, né, como para você pensar em distúrbios do metabolismo da bilirrubina. Então, geralmente a gente pensa em anemias hemolíticas. O que eu vou procurar lá no hemograma? Reticulócitos ou ainda aumento de DHL ou vou utilizar testes específicos. Esse é o mais comum que a gente vê lá no pronto-socorro. Ou ainda, distúrbios constitucionais. O mais comum é a síndrome de Gilbert. Eu já vou explicar lá na frente como é que é essa síndrome. Tem síndrome do rotor, Kligler-Nager, mas o que você mais vê aqui dessas constitucionais é a síndrome de Gilbert. Muita gente, inclusive, fica bem preocupada. Quem nunca, né, viu aquele famoso... Doutor, o senhor pode dar uma olhadinha no exame aqui do meu primo? E o paciente, o acompanhante, né, o primo ali, traz só o exame, aquela consultinha de corredor, sabe? Geralmente o paciente tá assustado porque tem alteração compatível com síndrome de Gilbert, tá? Bilirrubina direta, pensando nas conjugadas, né, no padrão colestático. Eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, em doenças hepáticas. E aí abre um capítulo imenso, né? Eu destaquei aqui hepatites virais ou alcoólicas, cirrose e bilhar primária, que não é tão incomum. Hepatite autoimune, graças a Deus, não é muito comum em pronto-socorro. Principalmente se eu pensar na fulminante, né, pensando em encefalopatias que tem aumento de 40 vezes de transaminases com uma queda abrupta. Isso me indica gravidade. Ou ainda aqueles pacientes que estão intoxicados por acetaminofeno, pelo paracetamol, tá? Podem causar essas hepatites fulminantes e você vai entrar com medidas pra intoxicação. Quem quiser tem um vídeo só de intoxicação exógenas ou intoxicações agudas, que eu falo, né, da N-acetilciteína e das medidas pra intoxicação pelo acetaminofeno, pelo paracetamol. E esses pacientes da hepatite autoimune, só como fulminante, perdão, só como curiosidade, a gente tem que citar o transplante hepático, né? Muitas vezes o tratamento pra ele vai ser o transplante e nem sempre isso a gente consegue. Esse é um quadro muito grave, destaquei aqui como vermelho. Graças a Deus isso não é muito comum, tá? Hepatites virais e alcoólicas nós vamos ver aos montes, tá? Ou ainda, pensando nas conjugadas, na bilirrubina direta, nos padrões colestáticos, eu tô pensando em obstrução de via bilhar. Esse é o assunto que eu mais gosto, acho uma das coisas mais bonitas da medicina, sempre gostei disso, obstrução das vias bilhares. Tenho que saber intra e extra hepática. Intra hepática, sem dilatação de via bilhar. Extra hepática, com dilatação de via bilhar. E aí nós vamos investigar com ultrassom, tomo de abdômen, CPRE ou colângio ressonância. Mas isso aí vai depender da indicação do cirurgião, mas é de longe o assunto que eu mais gosto, tá? Pensando nas causas de icterícia que você vai ver lá no pronto-socorro. Hepatites virais, hepatites crônicas, né? Pensar nas alcoólicas também. Doença hepática por drogas. Intoxicações, você tem que descartar. Obstrução de vias bilhares, são muito comuns, tá? Tanto por cálculos, quanto por tumores. Se há de pâncreas, você pode encontrar também. Cirrose bilhar primária, hepatite fulminante, que eu já falei. Colangite esclerosante primária. Abre um leque. E aí, outras não tão comuns, mas dependendo da região que você estiver, isso vai fazer muita diferença. Diferença? Malária, leptospirose, febre amarela. Tem que entrar no rol das doenças causadoras de icterícia que você tem que pensar. Pensando na foto do paciente. Como chega o paciente pra você no pronto-socorro? Não preciso nem dizer. Ele tá amarelo, tá icitérico. A depender do nível de bilirrubina, a icterícia vai acometer esclera conjuntiva, mucosas ou a pele como um todo, tá bom? São decorrentes do acúmulo da bilirrubina, que eu já falei. E aí, o que eu quero que você identifique lá no pronto-socorro? Fatores de risco, sejam acudos ou crônicos. Vamos pensar junto. Se eu tô pensando em hepatites, eu preciso saber a situação vacinal. Se preciso saber se esse paciente já tratou ou trata hepatite. Preciso saber quais medicações ele toma e quais ele tomou recentemente. houve abuso medicamentoso, uso abusivo de álcool. Enfim, paciente tem história de HIV. Doença familiar, isso aqui vai entrar nas autoimunes, na esclerosante, tá? Doenças hemolíticas, será que isso vai me justificar um aumento de bilirrubina não conjugada de indireta, pensando em hemólise? Ou transfusão, perdão, recente, né? Transfusão sanguínea recente. Cirurgias prévias, acabou de fazer uma cirurgia. Gestação, pensando em síndrome HELP. Febre, né? Pensando nas infectocontagiosas. Dor abdominal, neoplasias. Abre um leque imenso, eu deixei a lista aqui pra vocês. E por fim, duas importantes. Acolia fecal e colúria ou viagem recente. Tudo isso você tem que saber e tem que perguntar, vai fazer parte da sua anamnese. E o que você não pode não saber lá no pronto-socorro? Os achados ao exame físico que indicam gravidade. Pensando junto, é muito fácil descobrir, né? Paciente que tem gravidade é o paciente que está instável. Paciente que nos deixa um pouquinho mais inseguros. Como que está o paciente instável? Pode estar hipoxêmico, pode estar hipotenso, ou pode apresentar febre e dor abdominal. Pensando no paciente que está instável, que deixa a gente um pouco mais inseguro, ele pode apresentar sinais clássicos de instabilidade. Hipotensão. O paciente tem febre e dor abdominal associado. Calafrios. Lembra da tria de Charcot, da penta de de Reynold. O paciente tem alteração de nível de consciência. Piorou, né? Pense sempre na sepse. Ou insuficiência respiratória. Sangramento ativo. São achados ao exame que me indicam gravidade. Esse é o paciente que está na sala de emergência, tá? Se não estava, deveria estar. E agora você colocou na sala de emergência. Outros achados que eu devo valorizar. Mialgia e acite. Pensando nos diferenciais. Hepatosplenomegalia. Pensando em diferenciais e infectocontagiosas. Hepatopatia crônica. O paciente já tem a história, né? Esse é mais fácil de você identificar. Ou sinais de ingesta alcoólica abusiva recente ou naquele dia, tá? Como que eu vou abordar no pronto-socorro esse paciente da ecterícia? O de sempre. Vamos avaliar a estabilidade hemodinâmica e garantir essa estabilidade. E avaliar os sinais de alarme que eu já comentei. Vamos fazer manejo da dor se ele estiver presente. Manejo da dor e de febre se estiver presente, tá? Laboratórios. Laboratórios básicos. Então eu vou coletar um hemograma completo. Um coagulograma. Obviamente isso aqui é fundamental. Bilirrubina, evidentemente. TGO e TGP. Canaliculares. Fosfatase alcalina e gama GT. Verifique aí a rotina do seu serviço. Nem todo serviço tem eles como rotina. Ureia, creatinina. Tem que avaliar a função renal. E por fim, eletrólitos. Sódio e potássio, pelo menos. Esse é o básico, tá? Exames de imagem. Bom, exame de imagem vai depender. Se eu estiver pensando em causas colestáticas, em causas obstrutivas ou em tumores, nós vamos precisar do exame de imagem. Se eu estiver pensando ali em distúrbios do metabolismo, a bilirrubina que está aumentada é a indireta. Se eu estiver pensando em doença hepática, a direta. E se for uma obstrução de via biliar, também a direta. Ambas são colestáticas, ao contrário da metabolismo. TGO e TGP, no distúrbio do metabolismo, como é que está? Normal, na doença hepática, aumentada. E na obstrução de via biliar, normal ou aumentada. Gamas GTs, normais nos distúrbios do metabolismo, normal ou aumento discreto em doenças hepáticas e aumento muito importante se for uma obstrução de via biliar. Tá vendo como com essa tabela, a gente vai fazendo um diferencial para fazer a hipótese diagnóstica, se ela é colestática ou se ela é não colestática, se ela é indireta. O hemograma, se eu estou pensando em não colestático, aumento de indireta, não conjugada, eu tenho anemia, se eu tiver um quadro de hemólise. Então, o paciente tem um hemograma com quadro de anemia. Nas doenças hepáticas, ele pode estar normal ou ainda apresentar anemia e plaquetopenia. E nas obstruções de via biliar, via de regra, esse hemograma é normal, tá? Coagulograma, normal em distúrbios do metabolismo, normal ou alargado em doença hepática, eu estou pensando aí que o fígado não está dando conta, né? Esse coágulo vai estar alargado. E obstrução da via biliar, eu tenho alargamento de TP, beleza? Isso aqui é só uma dica, você não precisa decorar, tá? Mas é importante, conforme você for fazendo diagnósticos e for se acostumando com as causas de icterícia, isso aqui fica automático na sua cabeça, tá? Resumindo, como é que eu vou pensar lá no pronto-socorro em icterícia? Se eu estou pensando em indireta aumentada, tá? O meu hemograma, eu preciso ver, ele demonstra anemia. Se tiver anemia, eu estou pensando em hemólise, né? Reticulócitos, perdão, estão aumentados. Não, André, a indireta está aumentada, mas o hemograma não apresenta anemia. Eu posso pensar, por exemplo, numa síndrome de Gilbert, que é aquela síndrome hereditária, o fígado tem uma dificuldade em conjugar a bilirrubina e esse paciente apresenta só isso de alteração, os demais estão geralmente normais. Pode ser essa síndrome de Gilbert. Agora, o paciente tem bilirrubina direta aumentado. Agora nós vamos pensar em dois casos. Eu preciso saber se é uma doença hepática ou se é uma obstrução de via biliar. Doença hepática, geralmente, né? O que vai me dar a dica? Elevação de enzima hepática em relação às canaliculares, a fosfatase e a gama GT. E esse aumento de gama GT e a relação entre TGO e TGP, maior do que dois, sugerem ingesta alcoólica. Eu costumo brincar que a gama GT é um dedo duro de quem toma uma cachaça, de quem ingere bebida alcoólica. Não, doutor, não estou bebendo. Não estou ingerindo nada de bebida alcoólica. Gama GT é aumentado. Opa, é o dedo duro. Sorologias virais. Eu preciso fazer sorologia A, B e C, se necessário, para saber se essa doença hepática é por hepatite. E sorologias específicas, se for aplicável, discute lá com o infecto, discute com o clínico ou com o cirurgião. Se for aplicável, eles vão indicar. E se eu estiver pensando em obstrução de via biliar, que é o que eu acho mais legal de todos aqui, é o que a gente costuma de chamar bilirrubina aumentada às custas de direta, padrão colestático. As canaliculares, fosfatase e gama GT estão aumentadas. Aqui eu vou solicitar um exame de imagem. Ultrassom como método de escolha inicial. Bom, barato, né? E costuma funcionar. Não funcionou ou tem indicação direto para tomografia. Ou ainda depois do ultrassom, você pode tomografar com contraste. Contraste que, infelizmente, anda escasso no país. Comenta aí se você tem contraste no seu pronto-socorro para fazer tomografia. Tá? E agora, pensando no tratamento. Como é que eu vou tratar? Ué, garantir estabilidade hemodinâmica, afastar sinais de alarme, e aí o tratamento vai depender da etiologia, né? São dezenas de tratamentos possíveis aqui, depende da etiologia da sua equiterícia. Tá bom? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a tabela diferenciando umas das outras para vocês usarem no plantão como dica. Beleza? Valeu, moçada. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.